Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E quem não conseguiu a pontuação necessária para entrar em uma universidade pública ainda tem uma chance. É que estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. São oferecidas 165 mil bolsas de estudo para o ensino superior. Os interessados têm até a próxima quarta-feira, dia 10, para se inscrever por meio deste portal que aparece aí no seu vídeo. A relação com os candidatos pré-selecionados deve ser divulgada no dia 13 de fevereiro.